Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, pessoal. No vídeo de hoje estamos indo passear no shopping da cidade de Bauru e vou levar vocês juntinho conosco. Se vocês quiserem conferir esse vídeo, é só deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E roda a vinheta! Bora lá então, pessoal, para o shopping aqui da cidade de Bauru. Eu estudei aqui em Bauru também, eu fiz minha faculdade aqui. É uma cidade universitária, pessoal. Então vou mostrando aí um pouquinho pra vocês. Olha, esse aqui é o shopping, bem grandão também. Então, bora lá! Deixa eu entrar aqui. Tem uma rampa, subindo essa rampa aqui. Boulevard Shopping. Bora lá então, chegando aqui no shopping. Olha, flor bonita, linda, azulzinha. Olha, gente, que orquídea mais linda. Eu não sei se é de verdade, se é de plástico. Tá bem bonita, hein? Pessoal, então nós viemos aqui no shopping, tá? Nos vídeos anteriores aí. A gente foi no zoológico, a gente foi nas lojas Havan, tá? E hoje vamos aqui, estamos aqui no shopping de Bauru. Então vocês vão conferindo aí mais aqui o shopping pra vocês conhecerem também, tá? Olha, pessoal, tô aqui no andar de cima. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Olha. Tá tendo um playground aqui. Gente, então aqui hoje, olha, tem um playground aqui de dinossauro pra criançada brincar. Olha que legal que é. Eu curto bastante dinossauro, gente. Então, o que é isso? Ah, dá uma foto legal ali, não dá? Então, pessoal, tô andando aqui pelo shopping. Olha quantas coisas, quantas lojas, quantas novidades aqui. Tá bem movimentado hoje. Hoje é domingo, tá? Tá bem movimentado aqui. Tá bem cheio. Então, eu vou andando aqui, vou mostrando pra vocês aí. Vocês vão acompanhando tudo. Vou subir aqui na escada rolante. Vamos ver o que eu encontro aqui no andar de cima. E nós vamos comer ali agora, pessoal, um lanchinho, alguma coisa, tomar um sorvete. Vou mostrar pra vocês também. Gente, então a gente tá decidindo aqui, olhando o cardápio, o que nós vamos comer. Então, pessoal, esqueci de mostrar pra vocês aí a hora que chegou aqui, os nossos pratos. Já tô até acabando de comer, mas a gente passou aqui também na praça de alimentação. E já já a gente tá indo embora. Se vocês estão gostando aí do vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui pra mim, tá? E inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Nós vamos acabar de comer aqui e já já eu mostro mais pra vocês aí um pouquinho do shopping aqui de Bauru. Gente, olha essa parede, gente, do Pac-Man. Nossa, bem infância, né, pessoal? Quem lembra aí dos joguinhos de videogame? Olha essas motos também, pessoal. Gente, então a gente tá dando uma volta aqui no shopping. Vocês viram que legal essas duas motos aí que eu mostrei pra vocês? Elas são elétricas, pessoal. Meio diferente, né? Então a gente tá dando uma volta aqui, vou mostrar pra vocês aqui, olha, onde eu estou. Olha, pessoal, tem bastante lugar assim pra sentar, tá vendo? Em volta das lojas aqui, olha. Olha, é bem cheio de árvore, cheio de planta. Olha o teto, que legal que é, que diferente. Olha quantas lojas, tem cada roupa bem bonita, gente. Eu achei a loja aqui, olha, gente, essa loja tem cada coisa. Olha isso, pessoal. Eu acho que é um moedor de carne moída, né? Olha que diferente, pessoal. Tem assim também, olha, pra fatiar frios em casa. Olha esse, esse outro. Tem esses forninhos também, olha que bonitinho, que pequenininho. Tá R$215,00, olha. Tem muita coisa aqui, muita coisa. Olha essas tábuas, gente. Tábua de frios, tábua de queijos, tábua de hambúrguer, pra petisco. Olha, gente, cada coisa linda que tem aqui. Coisas diferenciadas, né? Olha essas taças, gente, cada coisa que olha. Olha essa cristaleira de taça, gente. Nossa, eu amo vidros, amo cristal, assim. Nossa, fica a coisa mais linda, né? Olha aqui também, quantas coisas. Olha, suplá de folhas. Agora aqui, essas panelas de fundi, gente. Olha que legal, quantos modelos que tem. Várias marcas também. Vamos ver esse daqui, olha. Tá R$299,90. Esse jogo de fundi. Olha, acende aqui embaixo, né? E vai derretendo o chocolate. Olha esse richô, gente. R$439,00. Olha esse. Ai, gente, fico doida com essas coisas. R$599,90. Olha, de vidro. Olha esse, gente. Que bonitão. Nossa, tem cada coisa aqui pra mesa posta, pra um jantar, um almoço. Nossa, olha esses pratos, gente. Olha que lindos. Olha esse daqui de limão siciliano, gente. Olha, que coisa mais linda. Olha esse, então, gente, de bananeira. Que coisa mais perfeita. Olha, bem de pertinho. Chaleiras também, olha. R$199,90. E aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Eu espero muito que sim. Se você gostou, aproveita, deixa seu like aqui pra mim. Seu like é muito importante, porque assim me ajuda a divulgar o vídeo aqui no YouTube, tá? Não se esqueça de ir lá no meu Instagram também. É arroba vanessa.cardoso.com E lá eu sempre estou também em tempo real, tá bom? Muito obrigada por você que ficou aqui até o final. Não esqueça de se inscrever aqui também, se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.